Música Os atletas internacionais do rugby em cadeira de rodas já estão em terras brasileiras. Entre sexta-feira e domingo, os esportistas participam do evento teste da modalidade que acontece na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Eles elogiaram a eficiência e a rapidez ao desembarcar-lhe no aeroporto de Galeão, que passou por uma série de testes de acessibilidade no começo da semana. Os atletas receberam assistência especial para a troca de cadeira de rodas, passagem pela imigração e retirada de bagagens e equipamentos.